Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E no guia da Terra-média de hoje eu falarei sobre Valinor, um lugar que não ficava na Terra-média. Mas calma que eu já explico. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo e aproveita e já clica no sininho ao lado para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. E eu também quero te convidar a visitar a loja do Bolseiro. Estão chegando várias novidades lá e uma delas é esse livro lançamento da Thomas Nelson Brasil, Cartas a Malcom. É um livro muito top mesmo. Foi o último livro que o C.S. Lewis escreveu e é daquela coleção maravilhosa do C.S. Lewis. Já está disponível em estoque na loja do Bolseiro. Também outro livro super legal que está em pré-venda desta coleção do C.S. Lewis é o Reflexões Cristãs. Ficou muito bonito mesmo. segue o mesmo padrão para você colocar certinho ali na sua estante, no seu livreiro. E também chegou na loja do Bolseiro esse box muito top aqui com cinco livros do C.S. Lewis. Olha como ele ficou bonitão, muito legal mesmo. E outra coisa muito legal desse box aqui é esse caderno aqui de anotações feito especialmente para essa coleção do C.S. Lewis. Vou colocar aqui para não desfocar. É um bloquinho muito legal. Vou abrir aqui para vocês verem. Tem esse elástico aqui para fechar, né? Deixar bem fechadinho ele. E olha que bonito que ele está. Galera, está muito lindo mesmo. Tem algumas frases aqui embaixo. Cada página, cada folha, né? Tem uma frase diferente aqui. Muito, 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 muito legal. E para fechar as novidades, já está em pré-venda na loja do Bolseiro o livro O Hobbit. O tão aguardado livro O Hobbit que será lançado em julho. Comprando na loja do Bolseiro você obviamente ganha um marcador bonito do Bolseiro aqui, né? E coloca o cupom de 10% de desconto Bolseiro 10. Então sem mais demora, vamos a Valinor, que era o reino dos Valar, né? Localizado ali no continente de Aman, ou seja, fora da Terra-média. Pois Valinor foi o lugar para qual os Valar se mudaram depois que Almaren foi destruída por Melkor. Para quem não sabe quem são os Valar, eles são os poderes, como que de uma classe angelical, que adentraram Ea, o universo, no princípio do tempo e assumiram a função de guardar e governar Arda, que é a Terra. Eles também são chamados de os Grandes, os Regentes de Arda, os Senhores do Oeste, os Senhores de Valinor. E Melkor também foi um Valar, mas rebelde, o Senhor Sombrio, o princípio do mal. Depois foi chamado de Morgoth e ele também foi o Mestre de Sauron. Isso é um resumão, tá galera? Porque o foco é Valinor. Obviamente depois eu farei vídeos falando sobre Melkor, sobre os Valar e sobre outros lugares específicos de Aman. A princípio, quando os Valar adentraram Ea, o universo, e em Arda, a Terra, eles habitaram em Almaren, que era uma ilha em um grande lago no meio da Terra-média. Mas Melkor veio e atacou as luzes de Irluim e Ormar e derrubou seus pilares e quebrou as suas lamparinas. Com a derrubada dos Magnos Pilares, terras se despedaçaram e mares se levantaram em tumulto. E quando as lamparinas foram empurradas, chama destruidora se derramou por sobre a Terra. E a forma de Arda e a simetria de suas águas e suas terras foram desfiguradas naquele tempo. Assim, Almaren, a primeira morada dos Valar, foi totalmente destruída e eles não tinham lugar de morada algum sobre a face da Terra. Portanto, partiram da Terra-média e foram para a Terra de Aman, a mais ocidental de todas as regiões sobre as fronteiras do mundo. Pois as suas praias, a oeste, miravam o mar de fora, que é chamado pelos elfos de Ekaia, circundando o reino de Arda. Mas as costas a leste de Aman são o fim último de Belégaer, o grande mar do oeste. E uma vez que Melkor tinha retornado à Terra-média e eles não conseguiam ainda sobrepujá-lo, os Valar fortificaram sua habitação. E sobre as costas do mar ergueram as Pelori, as montanhas de Aman, as mais altas sobre a Terra. Detrás das muralhas das Pelori, os Valar estabeleceram seu domínio naquela região que é chamada de Valinor e lá estavam as suas casas, seus jardins e suas torres. Naquela terra guardada, os Valar reuniram grande quantidade de luz e de todas as coisas mais belas que tinham salvado da ruína. E muitas outras coisas ainda mais belas criaram. E Valinor se tornou ainda mais formosa que a Terra-média durante a primavera de Arda. E foi abençoada, pois os imortais lá habitavam. E ali nada esvarecia, nem fenecia, nem havia qualquer mácula sobre flor ou folha naquela terra, nem qualquer corrupção ou doença em coisa alguma que vivesse, pois as próprias pedras e águas eram cheias de bênção. E quando Valinor estava terminada e as mações dos Valar estabelecidas, em meio a planície, além das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar, de muitos sinos. Então em Havana, uma valie, se sentou longamente sobre a relva verde e cantou uma canção de poder. E Niena, outra valie, meditou em silêncio e aguou o solo com lágrimas. Então ergueram-se duas mudas e elas cresceram e se tornaram belas e altas e vieram a florescer. E assim despertaram no mundo as duas árvores de Valinor em Ezelohar. Telperion e Laurelin, árvore prateada e adourada que iluminavam Valinor. Durante sete horas, a glória de cada árvore crescia ao máximo e decrescia de novo a nada. E cada uma despertava mais uma vez para a vida, uma hora antes que a outra cessasse de brilhar. Assim em Valinor, duas vezes a cada dia, vinha uma hora gentil de luz mais suave, quando ambas as árvores tinham uma luz tênue e seus raios dourados e prateados se mesclavam. Telperion era a mais velha das árvores e chegou primeiro a estatura máxima e a florescer. E naquela primeira hora que ela brilhou como um brilho de uma aurora prateada, os Valar não incluíram na conta das horas, mas a chamaram de hora inicial e contaram a partir dela as eras de seu reinado em Valinor. Assim começaram os dias da aventura de Valinor e assim começou também a contagem do tempo. Até então Valinor era habitada por todos os Valar menos um, Urmo, que habitava no oceano de fora. Ainda não haviam os elfos, que eram chamados de primogênitos. Fora Valinor que era iluminada pelas árvores, a terra toda jazia no crepúsculo sob as estrelas. E a chegada dos primogênitos era guardada pelos Valar. Enquanto isso eles foram regendo e criando, pois cada um tinha sua própria região e alterou as coisas ao seu desejo. Agora vou falar um pouco sobre a região ou a morada de cada vala dentro de Valinor. No nordeste situavam-se as mansões de Manwen e Varda, os dois Valar mais poderosos. Eles moravam em Ilmarin, que ficava no cume de Taniquetil, Alto Pico Branco, maior das montanhas das Pelori e de Arda. O desenho da capa da nova edição do Silmarillion é da Taniquetil, desenhado pelo próprio Tolkien. Ao norte estavam as mansões de Aule, o ferreiro Valar, que era casado com Yavanna. Orome, o Valar da Caça, vivia nas matas de Orome, a nordeste das pastagens. Seus salões baixos eram cobertos de pelos e o teto de cada recinto era sustentado por uma árvore. Mandos, o irmão de Miena, era o Valar da vida após a morte, o juiz. Todos os habitantes de Arda iam para os salões de Mandos se por acaso morressem, mortais e imortais. Também morando nos salões de Mandos estava sua esposa Vaire, a Tecelã, que tecia os fios do tempo. Ao sul estavam situados os jardins de Lórien, onde morava Irmo, o vala dos sonhos. E em uma ilha situada no meio do lago de Lórelin, em Lórien, morava a esposa de Irmo, Esther. Yavanna, a vale da natureza, crescimento e colheita, residia nas pastagens de Yavanna. Niena, a solitária vale da tristeza e resistência, viveu isolada no extremo oeste da ilha, nos salões de Niena, onde passava os dias chorando olhando para o mar. A casa de Turcas e Nessa tinha muitos andares e um grande pátio para competições físicas. Eu acabei falando de quase todos os Valar, e juntamente com os Valar, moravam também os Maiar, que eram os espíritos ou anjos de menor grau que os Valar. Havia em Valmar o Mahanaxar, o Círculo do Julgamento, do lado de fora dos portões de Valmar, no qual foram postos os tronos dos Valar, onde eles se sentavam em concílio. Bem perto do Monte Zelohar, onde estavam as duas árvores de Valinor, Telperion e Laurelin. Após a destruição das Lamparinas, vieram os Anos das Árvores, e em 1050 dos Anos das Árvores, os Elfos acordaram. No princípio, os Elfos não estavam dispostos a atender as convocações dos Valar para irem a Valinor. E em 1102 dos Anos das Árvores, o Vala Orome selecionou três embaixadores, Ingwe, Finwe e Erluwe, que foram levados rapidamente para Aman e viram a luz das Árvores. Esses três reis élficos persuadiram muito dos Elfos para viajar a Aman. Então, em 1132 dos Anos das Árvores, os Vanyar e os Noldor partiram da Terra-média e embarcaram em uma ilha móvel preparada por Ulmo e foram levados através do mar para Aman. O terceiro grupo dos Elfos, os Teleri, permaneceram na Terra-média até 1149, quando muitos foram levados para Aman. Os Elfos que chegaram a Aman nos Anos das Árvores foram chamados de Amaniar ou Calaquendi, porque viram a luz das duas Árvores de Valinor. Os Valar abriram uma fenda entre as Pelore, de modo que a luz alcançou os Elfos em suas terras e cidades, Eldamar, Tyrion, Alqualonde e Tol Eressia. Essa fenda foi chamada de Calakiria. Lembrando que a Terra toda jazia no Crepúsculo sobre as Estrelas. Após o exílio de Feanor, os Noldor não foram autorizados a retornar a Valinor e estavam escondidos nas Terras Mortais, na Terra-média. Os Valar aumentaram ainda mais as Pelore, fortalecendo Calakiria e ergueram as Ilhas Encantadas nos Mares Sombrios. E aconteceu que durante uma alta festa nos salões sobre Taniquity, quando os Valars estavam distraídos, Melkor levou Angoliant, uma aranha gigante, para destruir as duas Árvores, sugando sua seiva e apagando toda a luz. Foi assim que em 1495 dos Anos das Árvores, Terperion e Laurelin foram destruídas. Então, além das Estrelas, não haviam mais luzes para iluminar Valinor nem a Terra-média. E aí que os Valar criaram o Sol e a Lua para iluminar toda a Arda. Eu estou falando bem resumidamente porque tem muitos detalhes que ficarão para seus vídeos específicos. Eu quis chegar até a criação do Sol porque foi ao primeiro nascer do Sol que os filhos mais novos de Ilúvatar despertaram na Terra-média. Também chamados de Yatani, o Segundo Povo, os Homens. Houve muitas tentativas de chegar às Terras Imortais por navios, das quais apenas Voronwë sobreviveu. Dos muitos mensageiros que em dias posteriores velejaram para o Oeste, apenas um chegou a Valinor, o mais poderoso marinheiro das canções. Earendil foi o primeiro navegador a ter sucesso na passagem das Ilhas Encantadas, guiado pela luz da Silmaril, que veio a Valinor em busca da ajuda dos Valar contra Melkor, que agora se chamava Morgoth. Sua busca foi bem sucedida e os Valar foram para a guerra novamente. Após a Guerra da Ira e da destruição de Beleriand, Aman não estava mais ligada à Terra-média por Helcaraxer, mas pode ser alcançada pelos navios dos Elfos. Logo depois disso, a grande ilha de Númenor foi erguida de Belégare, longe das margens de Aman, e as três casas dos Edain foram levadas para morar lá. A partir de então, eles foram chamados de Dúnedain e foram abençoados com muitos presentes pelos Valar e elfos de Thor Eressia, a Ilha Solitária. Os Valar temiam com razão que os Númenorianos procurassem entrar em Aman para ganhar a imortalidade, mesmo que um mortal em Aman permaneça mortal. Então eles proibiram os Númenorianos de navegar para o oeste de Númenor. Com o tempo e com a ajuda corrupta de Sauron, os Númenorianos violaram a proibição dos Valar e navegaram para Aman, com um grande exército sobre o comando de Ar-Farazon, o Dourado. Uma parte das Pelouris desabou sobre esse exército, prendendo ele, mas sem matá-lo. Dizem que o exército ainda vive debaixo das pilhas de rochas, nas cavernas dos Esquecidos. E depois desses acontecimentos, o continente de Aman foi isolado para sempre das outras terras. Arda, que era plana, foi dividida em duas, e o resto foi feito redondo, De modo que um marinheiro que navegasse para o oeste, ao longo da rota de Arendel, simplesmente surgiria no extremo oriente. Então após a destruição de Númenor, as terras imortais foram removidas de Arda, para que os homens não pudessem alcançá-las. E somente os elfos pudessem ir até lá pela estrada reta, e em navios capazes de passar das esferas da terra. Sabe-se que pouquíssimos mortais passaram por essa estrada, incluindo Frodo Bolseiro, Bilbo Bolseiro e possivelmente Samwise Gend e Gimli. Valinor em Quenya, Valinor Arcaico, significa Terra dos Valar. Há também o nome Valandor, que tem praticamente o mesmo significado. Pesquisando os idiomas que eram falados em Valinor, eu achei o Valarin e o Quenya, incluindo Telerin. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, então já deixa aí o seu joinha, isso me ajuda muito na divulgação. Também não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro no Instagram, os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros, dos amigos do Bolseiro e também da loja do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem.